Bom dia! Quinta-feira Tem alguém que tá dormindo Que coisa fofa Ei, princesinha Muito fofa Acho que ela tava sonhando que ela tá mamando Ela tava assim Dormindo O Esteve saiu com os cachorros agora Eu quero mostrar pra vocês O celular no chão Como que tá lá fora, tá lindo Tá tudo branquinho Os telhados das casinhas Ali do lado Ali ó Tudo branquinho Deixa eu ver pra janela de cá Olha que lindo Ai gente, eu amo o inverno Eu acho a coisa mais linda Outono e o inverno São as duas estações que eu acho Maravilhosas Eu acho lindo, o outono também fica tudo coloridinho assim as árvores E no inverno fica tudo pouco Quem chegou? Quem chegou? Ai Ei Choro passear na neve Hum Foram Tá muito frio? Não Friu? Saiu com esse cabelo de doido? Hum Saiu com esse cabelo de doido? Hum As caixinhas Eu queria fazer 6 Mas só deu pra fazer 4 Mas ficou tão bonitinho Tem que entregar Mas eu fiz um de cada um Não repeti Aí aqui tem Tem essas 3 que sobraram Vou fazer duas Só que eu vou entregar pro Natal Então Depois eu compro outra lota de leite condensado e faço mais Por enquanto vão ser essas aqui O Fox tá achando Que essa cadeirinha é dele Que cara é essa Fox? Isso não é seu Isso é da sua irmã Você vai encher de pelo Como que eu consigo ficar brava com isso? Como? 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 Com esses olhinhos Boniquinhos Hum Não, não, não Não, não, não Seu cara de pau Seu cara de pau Vou ter que lavar isso daqui Pelo menos eu coloquei a coberta, né? Proteger o carrinho Você pode ficar aqui, Fox É Ali é outro lugar que ele gosta de ficar Eita Eita Se vai no Walmart comprar umas coisas que estão faltando Eu vou onde? Walmart 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 Ele ditou que aparece outra pessoa, olha pra cá Não Olha pra cá Vamos lá Vai comprar umas coisas pro Peru Que estão faltando Porque temos aqui uma receita Mas eu não segui a lista pra comprar coisas no supermercado Então não temos tudo o que precisamos Tá faltando Batata Temperos Temperos Eu tenho esses temperos aqui Que tem muita coisa misturada Mas precisamos de tempero fresco Tipo, folhas frescas E... Cebola Alho Tem cebola aqui, mas Não tem o suficiente Não tem alho Manteiga temos E... É a pó Pra que maçã? Vai usar maçã? Tem maçã aqui? Bom, aqui tá falando maçã Eu não sei porque Dá maçã Mas... Vou seguir aqui o que tá falando Porque... Nunca fiz isso na vida Melarin tá dormindo Deixa ela dormir numa cama Agora Já é meio dia E... Gente Ela dormiu pela primeira vez A noite inteira Tudo bem que ela foi dormir tarde Ela não queria dormir Aí a gente foi conseguir fazer ela dormir Era meia noite Só que ela só acordou Às... 7h45 Eu fiquei chocada E ela não dormiu na cama com a gente Ela dormiu no Moisés Tô muito orgulhosa Muito orgulhosa E aí ela acordou Mamou Às 7h45 Voltou a dormir Aí... Eu acordei ela Às 10h40 Porque ela vai ficar com fome Aí eu acordei ela às 10h40 Dei mamar Voltou a dormir Tá lá dormindo Tô achando maravilhoso Porque eu vou ter tempo de fazer O peru que tá aqui do lado E daqui a pouco ela vai acordar Ela não vai querer dormir mais Então eu vou aproveitar aí Que ela tá dormindo Só pra constar gente Eu nunca fiz isso na vida Tá? Nunca fiz um peru na vida Esse aqui vai ser uma experiência Interessante Ele já tá descongelado A gente deixou na geladeira Até de terça Na geladeira Então eu acredito Que já tá tudo descongelado Eu vou usar isso aqui Pra colocar no forno Então eu vou colocar ela Nessa outra forma aqui Ela não Ele Ai que peso Nossa Eu vou guardar essa aqui Agora Vamos ver como é que tá Vem um negócio aqui nele Minha sogra bem que falou Que isso aqui Quando ele tá pronto Isso aqui vai Isso vai virar uma meleca Tem dois dias Que esse peru tá fora do freezer E ele ainda tá congelado por dentro Eu não sei Como eu vou tirar as coisas De dentro dele Porque que tá dizendo Que eu tenho que tirar O pescoço E o resto tudo Que tá ali dentro Tá vendo aqui que tá congelado? Tá duro Completamente duro Seu pescoço E seu pescoço E seu pescoço Que Ok Consegui tirar tudo Eu acho que eu tirei tudo pelo menos de dentro do peru Eu usei Eu usei a luva Porque Tá congelado por dentro Então tava muito gelado E aí eu não conseguia puxar Porque tava congelando os meus dedos Quando eu coloquei a luva Que ela é grossa É uma borracha grossa né Eu consegui pegar melhor o pescoço E consegui puxar Eu tô seguindo aqui a receita gente A receita fala que Eu posso guardar o pescoço E essas partes que vem dentro Pra fazer o molho gravy Ou eu posso descartar Eu sinceramente Vou descartar Não sei fazer molho gravy com essas coisas aqui E Falou também Eu sei que é estranho Mas falou pra eu colocar papel toalha dentro E deixar pra poder absorver o sangue Ou eu posso lavar na pia Então eu vou primeiro colocar o papel Pra tirar o excesso Depois eu vou Passar uma água Minha sogra falou pra eu passar uma água na pia Só pra tirar o que tiver ficado ali Entendeu? Esse papel Ele é tipo um pano Então ele não despedaça Mesmo molhado Ele não despedaça Então não tem risco de ficar Pedaço de papel dentro do peru Então essa é a situação atual Ó Deixei os negócios aqui Aquele é o papel que eu tava usando antes Mas não deu certo Eu tive que colocar a luva Olha que estranho Gente, o pescoço Ai, eu tenho muita agonia Com essas coisas Eu fiquei dois anos sem comer carne E Agora eu voltei a comer Mas ainda assim eu tenho Aflição de ficar mexendo assim Sabe? No animal Morto Ai, gente, era muita Muita aflição Muito Não sei Não consigo lidar muito bem com isso ainda É É Aqui é o É o que tava segurando, né O plástico Custei pra conseguir tirar Porque essa parte aqui de cima Agarra nele, né Então é difícil de tirar Principalmente Ele congelado por dentro Por que que eu tô fazendo esse peru, gente? Por causa do Steve Dependente de mim Não faria Mas ele falou que é tradicional Do Thanksgiving Tem que ter o peru Então eu comprei o peru pra poder fazer Ai Vamos ver se isso vai dar certo, né Agora não tem muito o que eu fazer Porque eu preciso das coisas que o Steve foi comprar Pra poder fazer o recheio E no recheio eles costumam usar Peraí que eu tô tentando pegar Eles costumam usar isso daqui, ó Que é tipo um pãozinho Quadradinho E aí a gente tempera Cozinha e tal E coloca dentro Do Do peru O que é que ele chama Stuffing mix É um mix de recheio E É basicamente um pão É uma torradinha, sabe? Ó, dá pra fazer torta também com ele por cima Mas O que que eu vou fazer? Eu vou pegar Um copo de manteiga Que são dois tabletezinhos desse aqui Que eu já deixei fora da geladeira Tem que estar na temperatura ambiente Aí eu vou derreter Vou colocar a cebola O alho Celery Que eu esqueci qual que é o nome em português É aquele negocinho Verde Compridinho assim Sabe? Que o povo come com molho Eu não lembro Não lembro como que chama em português E... Ah, e cenoura E aí eu vou fazer Junto com esse Negocinho aqui E também vou colocar Na forma Nessa forma aqui Eu tenho que passar uma aguinha nela Mas eu vou colocar aqui Cenoura Batata Cebola Fazer um molhinho Pra colocar Pra ele não ficar seco Lá vai o Fox Sentar No car seat No bebê conforto Fox, isso eu já falei Fox Não é seu É da sua irmã É confortável né É confortável Por isso que você quer ficar aí Inclusive eu tenho que arrumar essa casa né Porque receberemos visita Minha casa tá uma zona Deixa eu só conferir aqui Se a senhora Melanie tá dormindo É um oizinho quando dorme né É um oizinho Tá até combinando com a roupa de cama Cinza Pijaminha dela E lá fora tá que neva Olha como os flocos tão grandes Geralmente são tão pequenininhos Que nem dá pra ver na câmera Mas hoje Tá nevando Com vontade Olha como que já tá lá fora Em menos de uma hora Ficou tudo branquinho Alguém acordou faminta Olha a cara de brava Olha a cara de brava Nossa Eu vou te dar mamá Steve trouxe Presentes Para os cachorros Para os cachorros É uma banana Abre aí a banana pra mostrar Rápido que ela tá reclamando Olha que fofa Essa banana é a mais bonitinha E uma cenoura A cenoura A cenoura vai ter que ser pra Joy Porque o Fox come essas partezinhas assim Ele morde e come tudo E a banana eu acho que ele Eu acho que ele não vai destruir A gente vai estar esperando aqui ó Quem foi Fox? Tem alguma coisa pra você? Eles sabem que é pra eles Eles sabem Como eles sabem? Joy desce da mesa Nossa 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 Olha o cabelo desse tipo de doido Fox Chegou Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem E agora pra frente eles já vão saber qual é deles É Eles não pegam o brinquedo do irmão É o Fox segurando a banana Que bonitinhos Que bonitinhos Que bonitinhos 30 minutos mais tarde Olha que linda que tá a árvore cheia de neve Nossa Que coisa linda Eu fui buscar o carrinho da Melanie no carro Já derreteu tudo Ai meu cabelo ficou inteiro de neve O que que você perguntou? Coloquei cifra Picar cebola Cascar o alho Mas tudo isso? Tudo isso Isso aqui que é Celery Celery Essa coisa esquisita E alguém Alguém acordou Cadê? O que que você tá reclamando? Tudo bem? Tudo bem? Vou colocar ela no carrinho Porque aparentemente ela gosta Então Fica mais fácil de Deixar ela quietinha aqui Enquanto a gente faz a comida Tchic 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 Eu vou começar a cozinhar aqui O recheio Do peru Só que eu vou fazer do meu jeito Eu não vou seguir a receita Porque a receita fala pra colocar maçã e tal Não Eu vou colocar Tempero Vou colocar a cebola Vou colocar alho Vou colocar Um pouquinho de limão Lima Limão Sei lá Um dos dois E Eu vou colocar Isso daqui Lembra que eu mostrei pra vocês? Mas Vou colocar isso E ao invés de colocar maçã Porque maçã não dá né gente Não vai ficar bom Eles tem muitos inches de neve agora Tá caindo muito Eu sei Dá até pra fazer um boneco de neve Esse aqui ficou uma delícia Tá bonito né? Eu coloquei um pacotinho só Mais um aqui dentro Mas eu acho que esse aqui já é suficiente E eu guardei um pouquinho Ui Pra Passar em cima do Do peru Enquanto isso Silvio está lavando o peru Pra tirar O excesso O que sobrou lá dentro Tirar sangue E descongelar também né? Porque está congelado Do lado Tá? Nessa? Tá Gostei do seu penteado Meu look? Seu look Tchau 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 E agora é colocar no forno. Tomei meu banho, lavei o cabelo, não vou nem secar, vou deixar ele secar natural mesmo. E tô aqui terminando de fazer a comida. Já são 4h20. E eu ainda não estou pronta, eu tô de roupão. Mas o arroz tá quase pronto. Aqui eu tô fazendo o molho gravy. Purê de batata tá aqui, eu coloquei dentro desse saquinho pra não esfriar. O peru tá aqui, ainda faltam uns 50 minutos pra ele ficar pronto. Nossa, isso aqui engrossa muito rápido, muito rápido. Eu tenho que trocar de roupa. Tô pronta. Steve tá aqui, já arrumei a mesa, nossos convidados chegaram. Bárbara tá vindo. A Melanie acordou e olha aqui, que delícia. Acho que tá pronto, né? A gente cortou aqui pra ver se tava cozido por dentro e parece que tá ok. Aí aqui tem... É, a gente tirou do forno, o negocinho saiu aqui, ó. Ó, gente. Agora a hora da sobremesa, que é a pumpkin pie torta de abóbora, que também é tradicional do Thanksgiving. E Bárbara chegou, ó. É porque você tava no banheiro quando eu gravei. Grave, né? E aí, agora eu tô gravando no celular porque a câmera acabou com a bateria. Mas temos também sorvete de baunilha. Eu já tenho a colher aqui. E a torta. E a gente já... Já comeu. Ó, o que sobrou. Sobrou muito, né? Sobrou muito peru ainda. Jantar de moçomão. Não exagerar, não. E a Melanie tá aqui no colo, porque não quer ficar no carrinho. Isso aqui. Quer participar do jantar, né? Mas eu tô misturando. Você tá na mesa? Isso aqui é tradicional mesmo? É pra comer. É pra comer? Tô esperando. Cadê meu prato? Interessante. Ó o cabelo arrepiado. Sexta-feira de manhã. É de manhã, 11h30. Mas olha só. Que mesa arrumadinha. Mas em compensação. Olha atrás de mim. Que quanta coisa pra arrumar. Olha quanta louça. Pelo menos tem a máquina de lavar louça, né? Então, menos mal. Mas ontem foi muito divertido. O outro casal... Veio um outro casal também de amigos que chegaram mais tarde. A Thaís e o Anthony. A gente ficou... Nossa, descabelei agora, né? A gente ficou jogando Uno. E foi muito legal. Pra quem não conhece Uno, é esse joguinho aqui, ó. Gente. Sensacional. Destrói amizades, mas... É ótimo. Então a gente ficou jogando aqui na sala. Foi bem divertido. E eu nem terminei de gravar, porque a bateria da câmera acabou. Aí eu coloquei lá no quarto pra carregar. Gravei um pouquinho no celular, mas... Eu quero gravar só na câmera, senão depois eu confundo os arquivos. E o vídeo fica faltando partes, entendeu? Então eu acabei não gravando mais. Mas enfim, agora eu vou tomar meu café da manhã, barra almoço, que vai ser o quê? Peru. Que sobrou de ontem. Tem muito ainda, gente. Sobrou muito peru. Ó, tem as duas coxas. Tem as duas asas. A gente só comeu o peito ontem. Hum... Hum... Ficou tão bom esse peru. Nossa. Ficou delicioso. O recheio ficou super bem temperadinho, sabe? Ai... Sério, ficou muito bom. Arrasamos. Nossa, ainda tem um pote gigante de sorvete. Aqui. Olha o tamanho desse pote de sorvete. E eles trouxeram. Olha isso. Tem 3.78 litros. 3 litros 780. E tem mais da metade ainda. E eu estou de dieta. Ai... Que tentação. Enfim, deixa eu comer que eu tô com fome. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.